Fala meus amigos, bom domingo pra vocês, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Eu estou, ó, arrepiado que é a primeira vez que eu pego esse console no canal Você já deve ter visto isso aí na thumbnail, né? Cara, que console maravilhoso, lindo, estou a caminho, hein? Vamos lá pegar isso daí e pegar mais um lote de games Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal aqui Você vai ter conteúdo sempre de coleção, de caçada gamer E a gente ajuda você a bonitar a coleção de vocês com esses itens maravilhosos, tá, gente? Já fiz a negociação, já estou voltando pra casa, está quase de noite E cheguei lá, tinha bastante coisa, gente Então o carro está cheio, o porta-mala está lotado lá de coisa E vai ser um vídeo demorado, que veio bastante coisa, hein? Vou descarregar o carro, mas já dá pra ver algumas coisinhas aqui que estão na frente E o resto das coisas aqui no fundo Tem muita coisa boa, hein, gente? Bora descarregar e ver o que chegou E esse foi o resultado da caçada gamer aí, gente Olha quanta coisa legal Chegou Super Famicom, que estava sumido Bastante Super Nintendo Mais Super Famicom aqui Olha só que graça são os joguinhos paralelos do Gamecube, né? Que eles são assim pequenininhos Pesas que esse aqui é o original, hein? Ah, não, é paralelo, desculpa Paralelo E onde é a fumaça a fogo, né? Provavelmente esse Gamecube aqui, ele é destravado Ó, chegou Atari O jogo do Donkey Kong Olha que legal, meu Playstation 1, Playstation 2 Fat, com o modem Isso aqui parece que não tá funcionando Ainda vou ter que testar tudo, tá, gente? Chegou dois Nintendo Wii Essa TVzinha aqui que é muito bonita Eu acho que vai cair bem pra colocar aqui no meu... No meu cenário aqui nesses nichos, né? Master System Super Famicom na maleta Olha que maravilha A maletinha dele aí E eu acho que o mais bonito aqui Bom, pelo menos na minha opinião Foi esse item aqui, ó Nintendo 64 Pikachu Olha que coisa linda, gente O botão de liga e desliga aqui na Pokébola E o botão reset é aqui, ó No pezinho do Pikachu, ó Esse item aqui é europeu Ó, mas tá muito bom estado, hein? Que coisa linda E o controle dele também é uma edição especial, ó Pokémon Bem show de bola Que coisa linda Dreamcast provavelmente não funciona Peguei no estado E olha só a quantidade de jogos que vieram aqui do Super Nintendo Muita coisa legal Street Fighter 02 Tem algumas coisas bem interessantes, ó Top Gear Aladdin Yoshi Island Muita coisa boa Também uns joguinhos de Super Famicom Tem aqui também E aqui os jogos de Super Famicom Na caixa Tem esse Nosferatu aqui Tá com a caixinha paralela Porém o jogo original É meio difícil de ver esse cartucho também Beleza, gente? Ó, então tá tudo disponível pra venda Preciso de qualquer coisa aí É só me chamar Os meus contatos estão na descrição E chegou a hora da gente testar o Nintendo 64 Pikachu Já está ligado ali Peguei um joguinho europeu original E vamos ver aí Ó, as bochechinhas do Pikachu Olha só que legal, gente Aqui que é O LED, né? A luzinha do Nintendo 64 Originalmente Era aqui embaixo, né? Nos padrões, né? Como isso aqui é uma versão Especial Ele é aqui em cima Que legal E eles são dois LEDs Que top Ixi, gente Mas pelo que eu tô vendo aqui Não tá funcionando não Pelo que eu tô vendo aqui Não tá subindo imagem Deixa eu ver se tá com Tá com o jumper pack Tudo certinho Ixi Vai precisar de manutenção Não, não acredito Pô, que pena Mas Bom, enfim Tem que levar pra manutenção, gente Infelizmente não tá funcionando Não tá dando imagem Estranho É, também não foi testado, né? Ah, agora sim, gente Testei com outro jogo Funcionando Olha que maravilha Testei com Star Fox Jogaço, hein? Olha que legal As bochechinhas do Pikachu Que coisa bonita Esse videogame eu gostei, hein? E o reset aqui, ó Faz cosquinha no Pezinho do Pikachu Dá o reset, ó Já resetei ali o jogo Olha, mais uma vez Que top, viu? Agora eu fiquei feliz, hein? Funcionando certinho E, gente Outra coisa que eu vou fazer, ó Esse aqui é um teste Do Nintendo 64 Que vai pra venda, né? Sempre que vocês pegarem Um Nintendo 64 A dica é Deixa ele funcionando Trinta minutos Quarenta minutos Porque Esse videogame Ele é muito durável É difícil você ver ele Com um defeito Ele dando um defeito Mas ele tem um defeitozinho Né? Que acontece Que ele dá Ele dá uma congelada Na imagem Depois de um tempo de jogo E isso daí acontece Entre trinta Quarenta minutos Tá bom? Então se passar esse tempo aí Provavelmente ele tá Sem esse defeito É o único defeito assim Que a gente vê No Nintendo 64 Ele dá aí Essa congelada Essa paralisada Na imagem Depois de um tempo de jogo Então esse aqui Vai ficar aqui de molho Testando Mas deve tá tudo certo Eita Carreira da muleste, hein? Poxa, galera Que pena, ó Infelizmente Esse videogame É o que dá problema Olha aí, ó Já travou a imagem Meu Deus Eu não tenho sorte mesmo, viu? Ó Reiniciou sozinho Reiniciou sozinho Depois, ó Sozinho Oh, meu Deus Então deu ruim aí O Nintendo 64 Pikachu Vai ter que ser Levado pra manutenção Mais um investimento Negócio que já foi caríssimo Complicado As vezes a gente Tem essas Esses prejuízos, né? As vezes tem esses prejuízos Aí na caçada game Que acaba aumentando O valor do item Aumentando o valor do lote E as vezes E as vezes algumas pessoas Não entendem, né? Porque que as vezes O item tá caro É feito todo um teste Tem toda uma Tem toda uma Uma estrutura por detrás, né? Tem a garantia Vamos ver se ele vai dar Esse problema Enquanto tá Filmando Ó, já travou Travou É esse daqui O problema Que dá no Nintendo 64 Ele congela Tá vendo? Travou Meu Deus do céu Agora mais uma fortuna Pra poder consertar Isso aqui Tá vendo? Esse aqui Que é o tweet Que dá Ele congela a imagem E fica assim Pra sempre Ele até reiniciou, né? Mas agora Não reiniciou Sozinho mais não Que pena, gente Que pena Mas é isso aí, né? Ossos do ofício Infelizmente Esse aqui é um risco Do negócio Que a gente tem, né? De comprar as coisas Antigas As coisas É, isso aqui é um eletrônico Até novo Ele dá problema Imagina Esses eletrônicos Que já tem 30 anos de uso Ficou muitas vezes parado Itens parados Também dá problema, tá, gente? É complicado Mas isso aí São riscos do negócio Ó, ele reiniciou Sozinho Vamos ver se ele vai Subir a imagem Não, apenas se desligou É isso aí Vai pra manutenção E os outros itens Ainda vou ter que testar Trouxe o GameCube Pra cá também Mas eu tenho que testar Com tempo, né? Que é muita coisa Então provavelmente Mais coisa vai estar Com defeito E mais coisa Vai ter que ser consertada Mais investimento E isso vai só Encarecendo o lote, né? Mas eu fiquei chateado Com o Nintendo 64 Pikachu, viu? É uma pena Tem muito o que fazer Eu vou ter que limpar Tudo aqui certinho Deixar tudo nos conformes Testar E aí eu faço Os anúncios, beleza, gente? Então Siga lá no meu Instagram Que eu coloco lá Nos stories E nos status Do WhatsApp também Beleza? Tá tudo aí na descrição Tá joia? Fica todo mundo com Deus Até quinta-feira Na live Oito e meia da noite Valeu, gente!